Graças a Deus eu fiz concurso público e a minha vida mudou, minha gente. Eu quero que você faça esse próximo concurso do INSS. Já temos aí uma previsão de 9.229 vagas. Vai ser o maior concurso da história do INSS. E eu quero que você não perca essa grande oportunidade. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer aqui pra você o jeito certo de você estudar. Onde você vai ter a possibilidade de acertar, quem sabe, 90% das questões da prova desse próximo concurso do INSS. Se você seguir aqui a forma de estudar que eu vou te apresentar aqui, você vai passar nesse concurso do INSS. Isso aí eu te garanto. Vamos? Duvida? Então assiste esse vídeo aqui pra você ver o que realmente eu vou te apresentar. Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Cara, vou te falar sério aqui. Todo dia eu vou trazer vídeo aqui no nosso canal sobre como ajudar você nesse concurso do INSS. Então você é maluco de não ir aqui no botãozinho e se inscrever. Essa é a quantidade de cargos vagos no INSS para esse cargo de técnico do seguro social. 20 mil cargos vagos. Mais de 20 mil cargos vagos para esse cargo de técnico do seguro social. Onde a exigência é apenas ensino médio. É apenas ensino médio. Hoje mesmo eu estava teclando aqui no YouTube com uma aluna minha, Fábio. Pelo amor de Deus, eu estou precisando trabalhar aí nesse lugar. Que eu tenho que ajudar a minha família, sustentar meus filhos. Então é aqui, minha gente. Se você está vindo aqui nesse concurso, a tua grande possibilidade de mudar a tua vida. Não perde essa oportunidade desse próximo concurso do INSS. Até porque paga uma remuneração inicial de quase 7 mil reais. 6 mil 938 é o inicial, podendo chegar até 10 mil reais, mais de 10 mil reais de remuneração. Nenhum lugar na CLT de carteira assinada você tem aí um salário como esse. E as disciplinas, tá gente? Eu gosto muito de trazer isso sempre nesses vídeos, para que você sempre esteja focado na forma correta de estudar. Até porque esse concurso, nós temos aqui disciplinas que são realmente as disciplinas mais importantes, que é a Seguridade Social. De 120 questões que vai ter a nossa prova, 70 é só Seguridade Social. E 15 questões de português. Ah, Fábio, e as outras? Eu não tenho que estudar? Cara, você tem que estudar sim, mas você vai estudar ali com uma carga de energia menor do que as duas disciplinas, que são os pilares da tua aprovação. Eu quero que você imagine assim, tá? Vamos ver duas colunas, né? Duas colunas. A tua aprovação, a tua aprovação, ela tá aqui, né? Ela tá aqui, sendo sustentada por duas colunas. Se você for bem nessas duas disciplinas, você vai conquistar a aprovação, tá? E as outras disciplinas? As outras disciplinas são colunazinhas menores. Vocês conseguem visualizar essa analogia? As colunas grandes mesmo são as duas disciplinas, Seguridade Social e Português. E as outras são colunazinhas menores, que se você não tiver ali uma força tão grande, mesmo assim você vai conquistar a tua aprovação. E aí, o que eu vejo aqui de vocês, tá? Muitos de vocês querem estudar pra esse concurso e acabam estudando errado. Muitos de vocês acabam, assim eu posso dizer, entrando no que eu chamo de ciclo da reprovação. Você estuda, 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 estuda. Você pode até passar por todo o conteúdo programático do edital, estudar todo o edital, mas chega lá na prova, você vai muito mal. Você não chega nem dentro do número de vagas do edital. Quem aqui já aconteceu isso? Comigo já aconteceu. Eu já fiz 48 concursos da minha vida, e desses 48 concursos eu reprovei. Hoje eu sou delegado de polícia, passei em outros concursos, tudo bem. Mas, mas, nos 48 concursos que eu reprovei, eu estava estudando da forma errada. E aí foi uma coisa que alguém falou pra mim, tá? Um professor, pô Fábio, cara, eu vejo você estudar, eu vejo você fazer concursos, eu vejo que você é um cara que tá querendo realmente mudar a tua vida, mas do jeito que você tá organizando teus estudos, você nunca vai passar, Fábio. Aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo de errado? Ele falou, você só tá fazendo de errado uma coisa. Muda isso que você vai conquistar a tua aprovação, você vai ter o resultado. Eu falei, rapaz, será que é isso mesmo? Gente, e aí realmente foi isso que aconteceu. Eu fiz o que esse professor falou, eu organizei os assuntos que eu tava estudando da forma correta, o resultado não foi diferente, eu conquistei a minha aprovação. Então, qual é a minha história, né? Tem gente que fala assim, aqui no YouTube, né? Eu já passei em 20 concursos, eu já passei em 10 concursos, não tem uns caras que falam isso? Galera, eu sou burro, tá? Eu sou burro. Eu fiz 48 concursos e eu só passei em dois, tá? Passei em um concurso de tribunal pra nível médio e eu passei em um concurso de delegados de polícia. Então, assim, eu saí de 48 de reprovações que eu não sabia mais o que fazer pra passar e eu conquistei a aprovação em dois mega concursos públicos. E aí, qual foi, Fábio, a dica que esse cara te deu? Gente, é o seguinte, tá? Vou falar aqui pra você. Muita gente estuda pra concurso público colocando material aqui. Então, o cara faz o quê? Ele tá lá, ele tá lá assistindo uma videoaula e ele coloca lá o material da aula, ele faz o resumo da aula num caderno. Então, ele tá lá assistindo a aula dele. Não é? Todo mundo faz isso? Quem aqui já comprou caderno pra estudar pro INSS? Fábio, eu comprei o caderno de 20 matérias, tá? Cara, praticamente todo mundo que estuda pra concurso faz isso. Ah, eu vou começar a estudar pro INSS e vou comprar um caderno. Só que é aqui que tá o grande erro da parada toda, né, gente? É a porcaria do caderno. Quem estudar para esse concurso do INSS com caderno não vai passar. Não vai passar. Ah, você pode até pensar, o quê? Esse cara tá falando aí, que besteira é essa? Cara, vai por mim. Vai por mim. Só de você tirar o caderno da tua vida nos estudos, o teu rendimento no dia da prova vai ser outro. Tá? E eu vou te explicar aqui o porquê. Talvez você acredite ou não. Pra mim, pouco importa. Se uma pessoa aqui fizer o que eu tô falando e realmente mudar a sua vida com a aprovação desse concurso do INSS, eu já me dou por satisfeito. Mas eu sei que tem muita gente aqui, ah, não vou jogar fora meus cadernos, não. Joga. Joga fora teus cadernos. Por quê? O caderno, minha gente, ele tem esse negócio aqui, ó. Ele tem esse negócio aqui chamado aqui espiral. Ele tem esse negócio aqui chamado espiral. Com o caderno, você não consegue atualizar o caderno. Então, você vai fazer as anotações de uma aula aqui, beleza? Vamos dizer que tem uma outra aula, uma outra folha, uma outra folha, uma outra folha. Surgiu uma nova atualização. Você não consegue atualizar aqui o teu material. Você não consegue atualizar. O caderno, ele não é atualizável. Caderno, você não consegue abrir a espiral dele e colocar folhas em partes dele. Você não consegue fazer isso. E é aí que está o que eu chamo de estudo fraco. O estudo não poderoso. Galera, Fábio, o que eu tenho que fazer? Já dei até um spoiler ainda agora. Pichar. Eu saí de 48 reprovações e vim para as minhas aprovações só organizando os assuntos no fichário. Esse negocinho aqui, gente, de você poder abrir o fichário e poder colocar folhas nele em qualquer momento, a tua aprovação está aqui. A tua aprovação está aqui. Porque o fichário, você tem que utilizar ele como se fosse um funil. Você vai, então, por exemplo, você vai assistir videoaulas. Você vai assistir videoaulas. Coloca essas videoaulas no fichário. Você vai fazer mapas mentais. Você vai construir mapas mentais. Coloca no fichário. Você vai fazer, vai resolver questões. Coloca as questões no fichário. Você vai ter alguma atualização da lei. A atualização da lei. Coloca no fichário. E você consegue organizar o fichário direitinho. Então, se essa questão aqui é de um assunto que está lá no meio do fichário, você consegue atualizar. Se esse mapa mental é de um assunto que está lá no começo, você consegue atualizar. Se o fichário, ele nada mais, nada menos, ele é um lugar que você vai centralizar todo o teu estudo. E depois é só tu memorizar aquela porra que está lá no fichário. Cara, sério, sério. Você pode não levar a sério essa dica, essa orientação que eu estou trazendo para você. Mas eu queria que você comentasse aqui para mim. Se faz sentido isso que eu estou trazendo para você, que organizar os assuntos de um fichário e depois memorizar todo o fichário é o quê da parada? É o que realmente vai te levar para aprovação. Foi o que me levou a aprovação. Espero que esse vídeo aqui seja um vídeo transformador para a tua vida. Eu tenho muitas outras dicas, orientações para te ajudar nesse concurso do INSS. Se você for na descrição aqui desse vídeo, lá no primeiro comentário, tem um link para você entrar nos grupos de estudos. Bora, me deixa te ajudar. Eu tenho um monte de orientações aqui que eu tenho certeza que vão mudar completamente a tua forma de estudar para esse concurso do INSS. E não só isso, te ajudar com a tua sonhada aprovação. Então vai no link que está aqui na descrição e também está lá no primeiro comentário aqui no YouTube, tá bom? Meu, muito obrigado e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!